É o DJ Lohan SP que vai me levar pra casa hoje Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Pode botar Chate no cu Novinho da ZL Me amarrendo teu piru Pode botar Chate no cu Novinho da ZL Me amarrendo teu piru Pode botar Novinho da ZL Me amarrendo teu piru Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa Senti trepa, senti trepa Senti trepa, senti trepa Senti trepa, senti trepa, senti trepa, senti trepa Tá sendo por cima gostoso, na sequência do senti trepa É o DJ Lohan SP que vai me levar pra casa hoje Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Pode botar, deixa AT no cu novinho da ZL, minha mãe no teu pikul Pode botar, deixa AT no cu novinho da ZL, minha mãe no teu pikul Pode botar, deixa AT no cu novinho da ZL, minha mãe no teu pikul Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do senti trepa